Oi, pesadada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Vim aqui masca-tear com vocês hoje. Peguei alguns produtos da Wish pra nós testar, fubá. Se for bom, vocês já podem estar clicando aqui embaixo que tá todos os links de tudo que eu vou testar hoje pra vocês estar podendo comprar. E se usar o meu código, vocês conseguem comprar com até 80% de desconto, fubá. Olha, me senti aquelas mulher que vai lá na... no programa do Casa de Família agora. Praticamente o Aracida Top Turn, querida. Então hoje eu vou testar esse espelho aqui, ó. Que ele dobra, não é de vidro, ó. Você pode ver seu aspecto e pode grudar onde você quiser. Vim testar também essa fitinha de colocar debaixo da porta que é pra não passar bicho. Vim testar esse espanador que diz que ele é... Como que eu posso dizer? Não é automático. Mágico. Diz que você põe perto da sujeira, a sujeira gruda tudo aqui, fubá. Que nem pobre grudando em dívida. E essa antena aqui que a gente coloca atrás da televisão diz que faz pegar tudo quanto é canal, fubá. Eu quero só ver. Se for bom, vocês podem pedir o seu. Se não for bom, vocês já rabisca da lista dos seis aí porque vocês sabem que eu conto a verdade, né, fubá? Eu só passo coisa boa aqui. Porque esse é o canal de família. É sim. Eu quero ver nesse Brasil quem fala que eu não é de família esse canal aqui. Gente, eu quero ver nesse Brasil quem tá inscrito também. Pelo amor de Deus, inscreva-se nesse canal. Tem gente que tá assistindo agora, fubá, de clandestino. Me deu até uma tremedeira, ó. Alguma coisa. Não assista de clandestino esse canal. E se na sua casa tem algum clandestino, fubá, não deixe isso acontecer. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse vídeo. O joinha é muito importante. Quem já apertou, aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos agora testar as coisas urgente, fubá do céu. Bom, eu vou colocar aqui, fubá, na altura do meu zóio pra poder ver. Como eu não tenho trena aqui em casa, eu peguei essa caixinha e peguei uma bolinha também, ó. E vou pôr a bolinha aqui em cima. Se a bolinha correr, é porque a caixinha tá torta. Se a bolinha parar, é porque a caixinha tá boa. Pra colocar o espelho certinho, né? Olha lá, correu, espera aí. Ah, agora tá certo, ó. Não correu, ó. Só riscar agora, fubá. Fala, o pobre se vira. Agora eu vou colocar o nosso espelho, fubá. Esse aqui, nós temos que tirar primeiro uma película que tem, ó. Tá vendo? Pra nós poder grudar ali na parede. Não pode tirar tudo uma vez, fubá. Tem que ser só um pedaço primeiro. O duro, que eu acho que grudou na parede e ficou. Nem se o sapo grudar, não sei, e trovejar. Nunca mais sai. Diz que é assim, não sei. Nunca o sapo grudou de mim. Então eu vou colocar aqui, fubá. Nessa altura. Colocou, pegar um paninho aqui e passar. Agora tem que ir puxando o coisinho de baixo e passando o paninho pra grudar. Ai, meu Deus. O bom desse espelho aqui, se você já tá tão cansado de ter azar na sua vida, que as coisas não dão certo, esse não quebra. Você não vai ter mais sete anos de azar. Se você tem umas crianças tentadas também, que penduram em tudo quanto é lugar, e penduram até no espelho, não vai mais ter problema com a criançada. Olha, fubá, que facinho. Só vai descendo e esfregando assim, ó. Aproveita que já tá uma limpada na parede, que deve tá uma camurça, né? Pronto, já tá colocado, fubá. Ó, o papel saiu inteirinho. Agora é a hora da verdade. Nós vamos tirar essa película azul. E diz que de atrás da película azul é que tá o espelho. Opa, consegui puxar agora. Tô com a unha no vivo. Ai, consegui pegar aqui. É um prastiquinho bem fininho, com o que é enganado. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, tô puxando, fubá. Ah, gente. Não dá pra ver a gente certinho. Parece que tá na água. Quer ver? Eu vou botar pra vocês aí. É, olha. Parece que a gente tá debaixo do rio. Não sou piranha pra tá dentro d'água. Dá pra você ter uma noção, fubá, das coisas. Mas não é o espelho perfeito. Vocês tão vendo aqui, né? Ah, eu não sei se vale a pena, fubá, do céu, esse espelho. Não substituiu de vidro, não. Olha o tamanho da minha pança, meu Deus do céu. Parece que eu tô de sete e meia. Agachar e tossir a criança cai. Vamos testar o outro. Essa aqui é uma fitinha, fubá, pra gente colocar aqui no pezinho da porta, sabe? Qual que tem na casa de gente rica? Porque daí não entra bicho por baixo, não entra sujeira, não entra uma conta. O carteiro é louco pra enfiar uma conta assim por debaixo, né? A gente só escuta o... Só que vê a conta já tá no meio da sala. A mãe coloca um paninho, porque ela tem medo de entrar sapo. Agora imagina a finura desse sapo que a mãe tem medo de entrar por debaixo da porta, né? Dá pra colocar na beira da porta, aqui pra cima também. Vamos testar se dá certo essa fitinha. Vem tudo enroladinho assim, ó. Que nem língua de sapo. Daí o que que a gente tem que pegar? A gente tem que esticar ela. Ah, que cheiro de borracha. Não sei, de borracha quer que cheira o quê, né? Feijoada. Ela já vem com a fitinha de grudar aqui, ó. Olha lá, só tirar a fitinha e grudar na porta. Deixa eu grudar aqui junto com vocês. É bom que não entra sujeira mais, Fubá. Nossa, a cola gruda que nem um feitiço. Ó, daí pegou aqui, Fubá. No final, só passar a tesoura, ó. Ó, e sobrou um monte ainda. Dá pra umas 17 cortes. Amei o dedo aqui pra grudar bem. Vamos ver se funciona. Fica aí pra vocês verem. Ai, a minha, acho que tem que pôr um pouco mais pra cima. A sorte é que ela desgruda. Vamos ver agora. Ah lá, Fubá, deu certinho. Ninguém diz. Agora não entra mais sujeira debaixo da minha casa. Debaixo da minha casa, não. Por debaixo da porta. Agora eu vou testar esse daqui, Fubá, que é o espanador que diz que é mágico. Diz que a sujeira gruda aqui. Não é igual esse espanador com rabo de bicho que você passa, o pó sai de um lado e senta no outro. Então eu deixei juntar uma sujeira aqui, não porque eu seja relaxado. Mas é pra poder fazer o teste com vocês, Fubá. Não tem outro jeito de não deixar juntar poeira na casa, né? Faz parte. Já não basta a poeira que tá juntando na minha barriga de tanta vontade de beber num bar. Faz seis meses, Fubá, que eu não sento num bar, coitadinho de mim. Mas vamos então passar. Vamos ver se, ó, se bem isso aqui é pra pó, né? Pra barro, né? Passou tanto tempo que, ó, se eu puxar ali dá pra fazer um tijolo. Mas vamos testar, Fubá, vamos ver se é bom mesmo. Passar aqui. Nossa! Ah lá, gente, parece que gruda mesmo. Olha, é só passar, Fubá do céu. Ah lá, grudou toda a sujeira aqui. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Olha o retame que tá esse negocinho aqui, ó. Eu não sei como se chama essa parte aqui da janela. Mas, ó, gente, passa, Fubá. Ah lá, até o cisco grudou aqui. Nossa, que sujeira que virou mesmo. Dá até vergonha de mostrar no vidro. Vou ter que mostrar a verdade pra vocês, né? Olha, meu Deus. Não vem em cima da televisãozinha aqui. Olha, é uma bênção. Olha, por cima do negócio que fica a televisão. Nossa, mas que gostoso, Fubá. Olha, tira mesmo a sujeira. Olha, em cima da televisão, que eu ainda não tive coragem de arrancar o prástico. Mas eu vou arrancar a qualquer hora. Ai, Fubá, mas é a sujeira de cima. Calma, Fubá, que isso daqui, ó, estica que nem a língua da sua vizinha. Daí você já pode, ó, tá limpando aqui em cima também, ó. Tá tudo aqui a sujeira, Fubá. Quer limpar o ventilador? Ó, é só entortar ele aqui, ó, que não quebra. E faz assim, ó. Traz a sujeira na sua mão. Nossa, e como eu trouxe sujeira, Fubá. Olha a cor disso. Crente aos pais, dá até vergonha. Mas, Fubá, eu não mandei fazer faxina nessa casa ainda. Descei a juntar essa sujeira tudo pelo bem da ciência, Fubá. Agora, pra lavar, eu não li lá como que faz pra lavar, meu Deus. Ah, acho que é só dar uma chacoalhada lá fora. Ó, chacoalhou aqui, ó, deu uma batida na parede. Ó, já sai a sujeira, pronto. Ah, então funciona esse daqui, Fubá. Ai, adorei já também. Só não precisava estar encarnindo a casa desse jeito, né? Agora é a hora da verdade, Fubá. Eu quero ver se a minha televisão vai pegar com essa antena mágica aqui. É só um pedaço de tábua, parece... Tábua não, de plástico, parece uma régua. Então, ela vem com esse daqui, vem com a instrução, que geralmente a gente nem lê, né? A gente olha na internet mais ou menos. E quando vai ler, tá em inglês ainda, né? Quem que lê alguma coisa? Vai ter os adaptadores aqui, Fubá. Vamos tirar pra lá e ver. Ó, vem com dois coisinhas. O que cabe na minha televisão é esse, ó. Então, vou colocar aqui, ó, rosquear. E vamos rosquear esse daqui, Fubá, na televisão. Vamos ver lá. Ai, eu confiando que eu quero assistir o Silvio Santos. Ó, Fubá, coloquei aqui, ó. Na entrada da antena mesmo e fica empinado pra cima, ó. A gente vai coçando até empinar, que é pra pegar o canal. Agora, vamos ligar ela aqui e sintonizar pra ver se pega, né? Ai, meu Deus, tomara que pegue, pelo menos um canalzinho, insistir. Agora, o Durachal tem que sintonizar, que eu não sei. Essa televisão do hoje em dia não tem nem botão. Eu sou da época que pegava assim e ia virando e ia pegando os canais. Não precisava ser sofrimento. Quando não dava certo, a gente ia lá fora, virava antena, dava uma mexida no UHF. Quem sabe o que é o UHF? Tá no grupo de risco, viu? Olha lá, parece que agora vai sintonizar. Depois de cinco minutos, eu achei. Tá sintonizando, fubá, torce pra pegar pelo menos um canalzinho. Imagina uma antena finíssima, vem lá da China, cruzou o oceano, tá aqui em casa, tem que pegar pelo menos um canal. Já tá sintonizando, eu tô super confiando nessa antena. A mãe fala em tenda. Vai lá virar em tenda pra mim, ela falava, falava isso. Agora vai sintonizar. Ai, fubá do céu, mas não pegou um canalzinho? Nem canal do dente pegou. Ai, não acredito. Ai, gente do céu. A China enganou nós. Ou será que é o lugar que eu moro nessa baixada perto do rio que não pega as coisas? Na outra casa que eu morava, eu pegava até com um clipe. Esse aqui não pega nem uma antena. Não deu certo, fubá. Ai, fubá do céu. E esse foi o vídeo testando as coisas hoje pra vocês. Vocês viram que tem produto que é bom e tem produto que não vale uma paçoca na chuva, né? Ai, só se eu tiver azar. Eu tô indignado com esse negócio da televisão, né? Vocês nem imaginam. Mas tá bom, né, fubá? Pelo menos vocês ficam sabendo se funciona aqui em casa ou não. Pra vocês poderem comprar ou não. Que é pra vocês não passar indignação na vida de todos vocês. Né? Que já não basta o problema que a gente tem na vida. Ainda vai passar nervo com o produto da China, fubá. Mais nunca nesse Brasil que a filma desse canal passa por isso. Mas espero que vocês tenham gostado, gente. Eu adorei fazer esse vídeo pra vocês. Se vocês quiserem, eu volto pra testar mais coisas. Sabe que tem várias coisas ali pra testar, né? Tem um monte ainda. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês, fubá. Traga alguém. Traga a sua vizinha. Eu tô sentindo que a sua vizinha tá precisando vir pro canal. Vai lá e apresente pra ela, fubá. Quero vocês trabalhando que nem uma formiga pra trazer gente. Que agora nós somos uma milícia. Olha, tá tudo junto assim. É cralacato. Que nem sujeira debaixo da unha. Aqui do lado tem dois vídeos que vocês assistirem. Assista um dos dois. E sorria sempre. Sorria bastante, fubá. Porque pra mim o mais importante é saber que vocês estão felizes. Sorria nem que seu produto da China não funcione. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.